O programa de índio é pouco pra essa produção, viu? Sabe onde eu tô, gente? Num parque, à noite, tá chovendo, hoje é a noite do horror. Eu vou ter que entrar aqui dentro desse troço, cheio de monstros, eu tenho medo. O pior de tudo é que o papão vai junto. Olha, eu tô bem arrumada, né? A gente tá trancado numa sala, e não tem porta, não tem... E falaram que vai ter uma cena aqui dentro, eu tô ficando com medo. Eu já estava, espera de todos. Aqui, ó, tanto de mulher bonito. Bambam, Bambam me defende, você é grande e forte, fica perto de mim, Bambam. Não vai tirar casquinha. Calma, Bambam é de brincadeira, para que você é engraçado. Ah! 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 Ah O que é isso, Bambam? Eu acho que é groselha, né? Agora nós vamos pro... Como é que chama, Bambam? No Brasil Fantasma, aqui que... Chegaram, chegaram, Bambam, peraí, tá suando, Bambam, isso é medo? Roda demais, você não tem noção como que roda. Então vamos saindo, vamos saindo, deixa eu ver se fez pipi na calça. Ih, não fez não, não vai... E que eu não vou fazer também não? Vambora, Tati, agora é nossa vez. Qual foi a sensação, Iris, minha querida? De rodar no escuro. Oh, Bambam, a Tati vai vomitar, tá bem, Tati? Nossa, não, não. Vai vomitar! Peraí, peraí, tem um saquinho aqui. Corco! Não, gente, é pra cá, é pra cá, Bambam, vem pra cá, anda. Não, para, Bambam. Tô, Bambam, tá com a boca cheia, meu? Tô, quero beijar minha boca? Nossa, não é de agora, gente, é sério. No museu de cera da hora do robô. Você pode ir, Bambam? Vai na frente e a bola atrás. Eu vou ir ter cera pra não ter perigo. Oh, oh! しos Eu vou mais em beijo do mostro é minha! ah! 八 tu! carried por ela ser acabou mas é meu irmão aí eu não sigo a a o 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